Hello, ladies! Tudo bom? Hello, amorzinhos! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vocês realmente estejam-se a cuidar. Porque os casos realmente estão a aumentarem. Então a gente tem que se cuidar o máximo possível. Hoje começamos o novo quadro. Eu sou Plus Size, que eu falei convosco lá no Insta. Portanto, se não sabes do que eu estou a falar é porque tu não me acompanhas. Portanto, vai lá acompanhar no Insta para acompanhares aqui os vídeos todos que vão a ver. Hoje o vídeo vai ser basicamente eu falar convosco um pouco da minha experiência. A gente chegou a um ponto em que a gente já se começa a aceitar mais. Já chega o amor próprio. Mas antes disso houve um caminho por percorrer. Houve fases más. Nem tudo é bom. E a razão de eu ter trazido esse quadro aqui para o canal foi porque eu vejo muitos vídeos sobre Plus Size. Mas eu realmente só vejo as coisas boas. E acho que está na altura de partilharmos aqui também as coisas más que acontecem. De partilharmos histórias. E eu agradeço imenso a quem respondeu a caixinha de perguntas que eu coloquei no Insta. Foi muita gente. Eu não estava à espera. Porque eu quando coloquei a caixinha de perguntas eu pensei, ninguém vai responder. Ela vai responder uma pessoa ou duas. Realmente muita gente respondeu. É a caixinha de perguntas. Não são para hoje. São para o próximo vídeo que vai sair na próxima quarta-feira. Eu vou fazer assim salteando. Então sai hoje um vídeo. Sai sobre o quadro. Depois no sábado sai outro vídeo aleatório. E a quarta sai. Pronto. Vai ser todas as quartas como vocês podem perceber. Coloquei já o like nesse vídeo. E este vídeo não é só para meninas Plus Size. Também é para ti que estás a ver. Tu que és magro. O que seja. É para ti também. Porque tu podes ter aquela amiga. Aquele amigo que realmente sofre com isto. E que realmente precisa de ver este vídeo. Tu precisas de passar a palavra. Ok? Subscreva o canal. Estamos rumo aos 500. E bora lá começar este vídeo. Bom amorzinho. Digamos que eu nunca fui uma menina magra. Desde que eu me lembro. Nunca fui uma menina magra. Sempre fui gordinha. Nasci com 5 quilinhos. Ditos pela minha mãe. Gostei assim porque era roxoçudinha. E vivi a minha vida toda gordinha. E ainda sou gordinha. O meu corpo sempre passou por várias transformações. Eu emagreci, engordava. Eu emagreci, engordava. Mas nunca foi aquela coisa de ficar magra. Estão a ver? Nunca chegou a esse ponto. Se já sofreu o link por ser gordinha. Já. Eu não posso dizer que foi assim. Algo tão agressivo. Foi comentários. Comentários menos bons. Não é? E este vídeo é principalmente para pessoas que realmente recebem comentários. Assim. Muito abusivos. Eu graças a Deus eu não posso dizer que eu já recebi assim comentários que conseguiram simplesmente me deitar assim. De eu chegar ao ponto de ter uma depressão. Nunca cheguei a esse ponto. E todos os dias agradeço a Deus por nunca ter chegado a esse ponto. Mas já fiquei muito triste. Já fiquei muito em baixo. Já tomei medidas que não foram tão corretas para emagrecer. Que acabaram de certa maneira por me trazer problemas. Já recebi comentários. Ai. Estás tão gorda. Ai. Bolinha. Aqueles comentários que... Não vou falar tanto sobre esses comentários aqui neste vídeo. Porque no próximo vídeo quando eu for a falar tudo aquilo que me responderam na caixinha de perguntas. Vai estar lá muita coisa relacionada com isto. Com os nomes. Com os comentários. E vamos mais a fundo sobre esse tema. Hoje vai ser mais a falar sobre a minha experiência. E como é que foi o meu caminho até encontrar o amor próprio. Que é uma coisa muito importante. Mas como eu vos disse. Há um caminho por trás disso. Eu ouvo uma altura. Já foi há muito tempo. E foi muito poucas as pessoas que souberam. Aliás. Acho que ninguém. Na verdade. Hoje eu falo das coisas mais abertamente. Porque são coisas que já passaram. Que a gente aprende com elas. E hoje eu sinto segurança. E sinto o à vontade de vir aqui falar convosco. É porque realmente eu quero ajudar. E porque hoje. Simplesmente foi para trás das costas. Mas são tudo aprendizagens. Chegou uma altura que eu realmente. Não gostava do meu corpo de maneira nenhuma. Eu olhava para mim. E eu sentia. Achava o meu corpo repugnante. Ao ponto de vocês acharem-se repugnante. Isso é horrível. Eu chegava-me a achar realmente feia. Dizer eu sou feia. Eu sou gorda. Eu sou feia. E chegou uma altura que eu. Simplesmente eu deixava comer. Ou então eu comia tudo à noite. E isso é a pior coisa que há. Eu sou preciso. Durante o dia. Na escola eu não comia nada. E à noite eu comia tudo aquilo que eu não comi. E o que é que acontecia? Acabava por vomitar isso tudo. E bem ou mal não aguentava muita coisa no estômago. Eu tenho uma foto em que eu realmente emagreci muito nessa altura. Como eu vos disse. Nunca fiquei magra. Mas realmente vocês conseguem ver nas pernas a diferença. Nos braços. Na cara principalmente. Eu vou deixar aqui a foto a aparecer. E foi uma altura em que eu emagreci muito. Mas eu não emagreci de forma saudável. Eu emagreci porque simplesmente eu ouvia muitos comentários já acerca da minha pessoa. E eu me auto sabotava. E eu tinha que fazer algo para eu emagrecer. Então a minha única saída foi essa. Mas o que é que acontece? Tu tentas não comer o dia todo. Mas o teu estômago depois pede. Mas pede em dobro. E tu depois vais comer tudo aquilo que tu não comeste durante o dia. E aquilo não vai conseguir aguentar no teu estômago. Vai-te dar a volta à barriga. Tu não vais conseguir aguentar aquilo. E vai sair fora. Eu fumitava muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Manhã, à noite. Às vezes até esforçava ele. E tipo é muito mal. Que tu começas a sentir-te mal. Não só quanto ao organismo. Mas também quanto a ti. Entendes? Tu que estás ao estado de ver o teu corpo a ficar menor. Mas tu não estás bem. Tu estás fraca. Tu estás frágil. Eu tinha muitas pontadas no peito. Muitas, muitas, muitas pontadas no peito. Porque o meu corpo realmente estava a se transformar de forma tão rápida. E não estava a se transformar de forma saudável. Que eu própria me sentia mal. Estava sempre tonta. Constantemente tonta. E o estudo de tempos da escola, não é? Que infelizmente. Os maiores casos de bullying com meninas, meninos, gordos. Eu digo gordos porque ser gordo não tem que ser uma ofensa. Tu dizeres, eu sou gordo. Não tem que ser uma coisa que tu estejas a ofender a ti próprio. Tu és gordo. Eu sou gorda. Mano. É isso. Aquilo é magro. É magra. É isso. Ok? Nós não temos que nos sentir ofendidos por estar a dizer isso a nós próprios. E no tempo da escola, é onde há mais bullying com pessoas gordas. As pessoas realmente gozam muito. E há com pessoas gordas como há com pessoas magrelas. Ah, olha o pau. Ah, caçadeira. Acontece muito isso. Eu realmente decidi gravar este vídeo porque quando eu fiz o vídeo para o Instagram sobre o preconceito, ou seja, com meninas gordas, com a comunidade LGBT, com negros, com pessoas de outros países, eu quis realçar também este ponto porque é um ponto que eu já senti e muita gente vem-me dizer assim, Sara, mas tu tens tanta confiança em ti, tu só mostras isso ou tu realmente sentes isso? E realmente eu sinto isso. Hoje eu sinto isso. Posso dizer que há um ano atrás não sentia, mas hoje eu sinto isso. Sinto-me mais confortável. Não coloco regras em mim de podes vestir isto, não podes vestir aquilo. Se vocês forem a ver as minhas fotos de looks ou como eu apareço, um sorriso e tudo mais, eu sou uma pessoa que eu visto-me conforme aquilo que eu quero vestir. Eu não tenho nenhuma coisa que é, esta roupa é para plus size e vai ser para plus size, eu só vou vestir porque é para plus size. Não. Tem a ver com a forma de como tu conjugas as coisas e de forma como tu vestes, porque eu vi meninas a dizerem, eu não posso ter vestido, eu sou desleixada porque eu sou gorda. Isso não é justificação. Não é. Vocês veem que eu estou sempre arranjadinha. Às vezes são menos leis, são coisas normais. Eu já estou-me a alongar porque este tema não é para este vídeo, para outro, porque já está a crer por tudo aqui, porque o vídeo fica enorme. Agora vamos chegar ao concreto, né? Que é a fase que a gente começa a descobrir o amor por nós mesmos. Foi um caminho longo, como eu vos disse. Eu comecei a descobrir o amor por mim mesma quando eu comecei a focar-me em mim. Eu sempre fui uma pessoa que eu me foquei mais nos outros. Sempre me foquei em toda a gente, menos em mim. Sempre me preocupei com todo mundo, menos comigo. Cuidei sempre todo mundo, menos de mim. E quando chegou ao ponto de eu que eu disse, basta, vou cuidar de mim, cuidando dos outros, indo com as pessoas que nós amamos, a gente deve cuidar e deve prezá-las sempre. Mas, primeiro que tudo, estamos nós, em qualquer situação. Em qualquer situação. A única situação que a gente poderá simplesmente ficar em segundo lugar é quando a gente tiver filhos. É aquilo que eu acredito e é aquilo que eu penso. Mas nós estamos, em primeiro lugar, sempre. Quando eu comecei a dedicar-me aos meus projetos, comecei a dedicar-me em mim, e eu, e muita gente sentiu isso, que eu comecei a passar essa força pelo meu Instagram, aqui pelo YouTube, porque eu realmente comecei a acreditar em mim. E comecei a ver-me com outros olhos. Primeiro, tu tens que te conhecer e te construir por dentro. Tens que gostar de ti, tens que fazer por ti, não estar sempre à espera de um elogio de alguém. Olha, estás linda. Tu tens mesmo que te levantar e dizer, estou ótima, estou pronta. E é um exercício que eu faço muito, acreditem. Pode parecer, assim, um bocado ego grande, não é? Um ego grande. Mas eu, muitas vezes, eu acordo, eu estou-me a ver aos pétalos, estou bonita, e digo mesmo, estás linda. Porque é um exercício muito bom, que vai começar a transformar um pouco a vossa cabeça e a fazer-vos pensar realmente nas coisas. Depois, é passarmos isso cá para fora. Sabermos olhar para o nosso corpo sem medo. Tocarmos o nosso corpo na nossa barriga, nas nossas pernas. Olhar para a nossa celulite sem medo. Sem aquele medo de, ah, isto vai mostrar, isto vai se ver. Não. É tocar e se ver. É o que eu tenho. Porque é assim, se tu queres mudar, tem que ser por ti. Eu realmente, eu sei que sou uma pessoa que eu tenho que emagrecer, porque eu sou asmática, ainda mais com isto do que está a ver. Eu, por excesso de gordura, eu realmente posso entupir. Então, eu sei que tenho que emagrecer por causa disso. Mas não foi ninguém que teve que me dizer assim, olha, Sá, tu tens que emagrecer, estás muito gorda. Já ouvi esses comentários. E já fiz muitas dietas malucas por conta de comentários desses. Mas hoje, eu tento estar mais saudável, mas é por mim, porque eu sei que está a minha saúde ali no meio. Não por parte estética, porque eu hoje me sinto bem a olhar para mim. Sinto-me linda. Na verdade, eu sinto-me maravilhosa, como eu vos digo. E é assim que eu quero que tu te sintas. É um trabalho. É um caminho a ser percorrido. Mas vai ter que ser percorrido. E só pode ser por ti. Pá, tenta tapar, sim, um bocado os ouvidos quando tu ouves os teus familiares e dizer, olha, estás muito gorda. Eu acredito que não seja por mal que eles te digam, ok? Eu acredito que seja por preocupação. Há pessoas que sim, há pessoas que não, não é? A verdade é essa. Porque o ser humano, para comentar, está sempre assim, na linha da frente. Sempre. Sempre, 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 sempre. Tu emagreces, vão dizer, ai, mas gostaste-te muito. Tu engordas já, engordaste-te muito. A pessoa tem que ter sempre algo para comentar. Uma coisa é que tu pedires opinião a alguém e dizes a um amigo teu, olha, fogo, engordei. E a pessoa realmente dar a sua opinião, mas com respeito. Dizer, olha, realmente engordaste, vê lá que saúde. Entendes? Uma coisa é isso. Outra coisa é, tu não perguntares nada à pessoa e a pessoa simplesmente chega ao pé e te diz, olha, estás gorda. Fogo, engordaste-te bem. A pessoa não tem nada com isso. É mesmo assim, não te digo que, para tu responder assim, diretamente à pessoa, porque, ao responder assim, tu vais só mostrar ofendida. Nós temos que mostrar-nos superiores a isso. Senhor, obrigado pelo conselho. E assim, já te ouvido. Porque depois, cabe a ti filtrar aquilo que realmente é importante e ver a importância que essa pessoa tem para ti e tu vês se realmente a pessoa está a falar por falar ou se realmente está a falar por preocupação. Também tem que haver esse balanço, não é? Porque há pessoas que realmente se preocupam connosco, que realmente querem saber como é que nós estamos quanto à nossa saúde. Há outras pessoas que simplesmente comentam por comentar porque têm um comentário e é assim o mundo, não é? Primeiramente, faz esse exercício que eu te disse conhece o teu corpo, toca no teu corpo, toca nas partes onde tu não gostas em ti, na tua barriga. Eu, por exemplo, não sou uma menina que cresça para o lado. Estou a vos mostrar. Eu não cresço para o lado, mas eu tenho muita barriga. Já me disseram até que eu pareço que estou grávida. Quantas vezes é que eu já passei e estou num sítio e estou a dizer olha, está grávida para passar à frente. Já me aconteceu, já... É um desses, porque eu tenho muita barriga, mas eu não cresço para os lados. Bom, tem rabo. Então parece que o meu corpo é meio deformado, tenho muita perna, tenho celulite. Mas é algo que tu tens que aprender a viver com isso. E se tu realmente queres mudar por ti, tens que fazê-lo por ti e mudar por ti, mas sem ter aquela... Porque nós quando queremos emagrecer com aquela pressa, porque simplesmente não gostamos de nós, as coisas não funcionam bem. Tu vais acabar por fazer coisas que tu não queres, entrar em métodos como... E peço desculpa quem esteja a ver isso e realmente fizer isso. Peço desculpa, a sério. Vais começar a entrar em chás emagrecedores que prometem isto e tudo aquilo. Vais começar a entrar por aí. Ah, e esta barra deixa mais magra. Eu peço perdão a quem faz isso tudo, mas a minha opinião é fechar a boca, comer-se de maneira mais saudável, no ginásio ou exercício em casa. É a minha opinião. Acho que no meu ver não há chás assim milagrosos e tudo por aí além. É a minha opinião. Se tu fazes e resulta, good. E basicamente é isso, amorzinhos. Eu espero que este primeiro vídeo esteja longo e depois a editar é que eu vou ver o que realmente passou aqui. Eu acho que eu falei tudo aquilo que eu queria falar de hoje. Porquê? Porque este quadro vai ter mais episódios. Então eu não quero falar já tudo aqui para ainda ter conteúdo para os outros vídeos. O próximo vídeo, como eu vos disse, vai ser eu a ver as respostas das meninas à caixinha de perguntas. Como eu vos disse, quem estiver a ver este vídeo e quem responder à caixinha de perguntas, o vosso nome não vai ser mencionado por respeito. Eu simplesmente vou dizer aquilo que eu vou ler e vou realmente comentar aquilo que eu acho sobre. Ok? E a partir de hoje vamos fazer este exercício. Eu até quero-vos pedir uma coisa. quem fizer este exercício, que grave. Grave e me mande por DM. Eu vou querer muito ver. Não vou expor, como eu vos disse. Todas as meninas que vierem falar comigo depois deste vídeo, e eu a sério quero muito saber as vossas experiências. se vocês já passaram por bullying deste género, se já chegaram mesmo a cair numa depressão pelo gozo das pessoas, falem comigo por DM. Eu não vou expor ninguém. Eu prometo. Realmente acho que tem que haver aqui uma troca de palavra e é muito importante. Eu gostava muito que isso acontecesse porque o objetivo deste vídeo é mesmo isso. A gente trocar ideia, a gente trocar palavra e aconselharmos uma outra. Eu poder te ajudar que estás no caminho para o amor próprio. E é esse o meu objetivo. E basicamente é isso, amorzinhos. Metam já o like aqui porque é assim, eu fui trabalhar, eu estou a gravar este vídeo às 22 para aí. aqui com todo o foco. Logo a seguir, vou editar para este vídeo e sair amanhãs. Impecável. Subscreva ao canal, não se esqueçam. Compartilha, não te esqueças. Se realmente fez sentido para ti, seja, e até mesmo, se tu fores uma pessoa magra, compartilha porque há de certeza alguém ao teu redor que precisa de ver este vídeo. Está bom? Eu fico à espera das vossas respostas, dos vossos testemunhos que eu vou ficar muito grata de terem-se comigo. Façam exercícios, se puderem tirar uma foto ou gravar, mandem-me, por favor. E é isso. Até o próximo vídeo deste quadro que sai na quarta-feira. Tchau!